Olá, crianças do segundo ano. Hoje é 6 do 7. Vamos concluir a nossa revisão de matemática. Vamos começar pelo sistema de numeração decimal. Então, vamos começar com essa imagem, os termos da adição. Temos as parcelas e temos a soma ou total. Então, vamos acompanhar essa adição com o material dourado. O número 4 e o número 5 são unidades. A peça que representa a unidade é o cubo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 4. 1, 2, 3, 4. Então, tenho aqui quantos cubinhos? Tenho 9 cubinhos. 5 mais 4 igual a 9. Essa é a soma ou total. Então, vamos agora para o termo da subtração. Temos aí os termos da subtração, diminuindo, subtraindo, resto ou diferença. 9 menos 5 é igual a 4. Agora, vamos representar essa subtração utilizando o material dourado. O cubo. Então, 9 menos 5. Vamos lá. Eu tenho 9 aqui. Eu tiro quanto? Tiro 5. 1, 2, 3, 4, 5. 9 menos 5 é igual a quanto? É igual a 4. Então, vamos realizar agora adições com 3 parcelas. Então, vamos acompanhar aí esse problema. Na casa de Mateus tem 10 laranjeiras, 1 mangueira e 2 limoeiros. Quantas árvores tem na casa de Mateus no total? Então, vamos realizar a adição. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Vamos começar pelo 10. 0, unidade, 1 dezena. 1, unidade, 2, unidade. Então, vamos começar somando as unidades. 0 mais 1, 1. 1 mais 2, 3. Tenho algo para somar com essa dezena? Não. Então, o que vamos fazer? Vamos descer o número 1, dando assim a soma ou total 13 árvores. Agora, vou colocar aí essas adições que você irá realizar. Então, vamos lá para a correção da adição. 8 mais 2, 10. 10 mais 3, 13. 2 mais 5, 7. Mais 5, 12. Então, vamos para a centena. Temos aí esse esquema. 100 unidades é igual a 10 dezenas. Que juntando essas 10 dezenas, temos uma centena. No quadro de ordens, temos 0 unidade, 0 dezena e 1 centena. Aqui eu tenho 10 dezenas. Ou seja, 10 barras, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 dezenas. Quando eu completo essas 10 dezenas, eu formo 1 centena. Agora, vamos representar o número 100 utilizando o ábaco. Unidade, dezena, centena e milhar. O número 100, ele tem 0 unidades, 0 dezenas e 1 centena. Se ele apresenta 1 centena, então, representei o número 100 utilizando o ábaco. Já representando com o outro ábaco, unidade, dezena e centena. Número 100, 0 unidades, 0 dezenas e 1 centena. Então, foi representado no ábaco o número 100. Então, agora eu vou representar o número utilizando o material dourado. Vou pegar aqui uma placa e 4 cubos. Que número tenho aqui, então? Uma centena e 4 unidades, formando, então, o número 104. Vamos para o quadro de ordens. Então, temos aí essa sequência. Uma sequência dos 60 aos 69. O que é antecessor? É o número que vem antes. E sucessor é o número que vem depois. Então, vamos lá. Qual é o antecessor do número 62? O antecessor do 62 é o 61. E o sucessor? O sucessor do número 62 é o número 63. Ou seja, o número que vem depois. Agora, vamos organizar essa sequência na ordem decrescente, porque aí temos a ordem crescente. O que é a ordem crescente? Do menor para o maior. E decrescente é do maior para o menor. Então, organizando na ordem decrescente, fica 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61 e 60. Então, organizamos aí na ordem decrescente. Do maior para o menor. Ainda utilizando essa sequência, vamos para números pares e números ímpares. Sabendo que os números terminados em 0, 2, 4, 6, 8 são números pares. E números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 são números ímpares. E para saber se um número é par ou ímpar, é só você ficar atento na terminação. Sabendo que a placa, ela representa uma centena. Temos aí 10 placas. E quando juntamos 10 placas, formamos mil unidades. E vamos falar de compor e decompor. Compor é adicionar números menores para ter um resultado de um número maior. Então, vamos com esse exemplo. Temos esse exemplo do livro de vocês, 35 reais. Para compor o número 35, temos duas maneiras. Temos duas cédulas de 20, uma de 10 reais e uma de 5 reais. Temos também três cédulas de 10 reais e cinco moedas de 1 real. Temos 20 mais 10 mais 5 igual a 35. O outro temos 30 mais 5 igual a 35. Então, acabamos de compor esse numeral. E decompor? O que é decompor? E decompor é representar um número por meio de uma adição de números menores. Como, por exemplo, vamos utilizar o número 35. E vamos decompor esse número. O número 35, ele é a soma ou total de 30 mais 5. Então, temos aí 3 dezenas e 5 unidades. Então, vamos lá compor esse numeral. numeral 325. 325 tem 5 unidades, 2 dezenas e 3 centenas. 3 centenas é formado por quantas unidades? É formado por 300 unidades. Mais 2 dezenas é formada por quantas unidades? 20 unidades. E temos aí 5 unidades. Então, agora vamos fazer a adição. 300 mais 20 mais 5 é igual a 325. Então, acabamos de compor esse numeral. Agora, vamos decompor esse mesmo numeral, sabendo que 325 é a soma ou total de 300 mais 20 mais 5. Ou seja, o número 325 tem 3 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. Crianças, nossa revisão fica por aqui. Além de acompanhar com essa revisão os seus estudos, tanto no livro ou no caderno, uma dica, crianças, faça o treino da sequência dos números. Assim também como a escrita. Fique atento no número que vem antes, no número que vem depois. Então, nossa aula fica por aqui. Até a próxima, crianças. Tchau!